Música Concebida em vasta campina Entre os rios Curucanindé Bentecostes, lembrança divina De um passado marcado de fé É nosso dever cantar O chão que nos viu nascer A terra de nossa herança E o povo que não se cansa De ter coragem de ser Amanheces feliz te benzendo Com o orvalho do céu matinal E adormeces tranquila fazendo Com as estrelas ou pelo sinal É nosso dever cantar O chão que nos viu nascer Amém 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 Amém